E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui toda trabalhada no iluminador glitter e tudo mais. Por quê? Porque eu vim pra barulhar hoje, que é um tutorial de uma make super fresh, com a pele mega leve, tudo sem contorno, sem nada, pra você arrasar na praia, onde seja que você queira usar essa maquiagem, né? Se na maquiagem sua e o rosto seu, você pode usar onde você quiser. Vocês pediram demais essa sugestão de make pra praia, então tá aqui a minha sugestão. Seria a make que eu usaria se eu tivesse a chance de estar passando o ano novo na praia. Mas não, vou passar aqui em Brasília mesmo. Assiste aí, eu espero que você goste. Vamos começar, gente. Vou começar usando essa base da Airplay, a minha cor é Light to Medium, e eu vou misturar com essa base iluminadora da Luizance, a minha na cor B. Por quê? Porque eu quero ir pra praia brigar. Dependendo, gente, da praia, do clima, assim, acho que nem base eu passaria, não. Muitas vezes a gente acaba ficando é pré-guento. Mas vou dar uma opção aqui com a base, que eu sei que muita gente não abre mão da base, gente. Coloquei a base na plaqueta e coloquei a outra por cima aqui, um terço mais ou menos. Agora vamos lá espalhar. Essa base eu já fiz resenha pra vocês aqui, eu já falei, né? A cobertura dela é mais leve, é dar uma base matte, mas ela fica com a cobertura bem leve, assim. Então é uma base que eu usaria porque ela não fica aquele rebocão, mas tem gente que gosta de rebocão. Então se você gosta de rebocão, passa rebocão. Eu sou resistente a usar rebocão até em casamento, tu me imagina em festa na praia, ano novo. Então assim, eu prefiro uma pele mais leve. E se você vai pra praia, eu vou te dar uma dica de cabelo, ó, tipo rogo, assim, preso. Tipo, uma trança igual eu tô, prende mais, né? Porque a minha tá muito solta. Porque cabelo solto na praia, gente, é só confusão. Você sabe, o cabelo todo emaranhado, cheio de nó, é uma bagaceira. Tô fazendo essa make aqui pra passar o quê? Eu venho aqui em Brasília, gente. Que nem pra praia eu vou. Queria. Já vou tirar a base aqui da minha boca, gente. Antes que seque, depois que é mais difícil tirar. E a opção aqui hoje foi pra ser uma make bem rápida. Porque, você vê, é um negócio mais de festa. A gente já passa o dia 30 e eu todo festejando. Não vai também parar pra ficar uma hora se maquiando, né? Eu, pelo menos, nunca paro. Então assim, fiz uma coisa mais do meu estilo mesmo. Tô preenchendo a sobrancelha aqui, gente. Só pra voltar aqui onde a base tá um pouco. Foi esse lápis da B.H. Cosmetics. Eu gosto muito dele. Vou usar aqui como blush, gente. Este aqui da paleta da Ruby Rose. Que é champanhe com S. Primeira vez que eu vi isso na vida. Mas essa cor dá um bronze, assim. Lindo. Que dá uma cara pra Yana, ó. Já dá esse glow aqui. Ó. Nem está dando pra ver. Ele dá uma corada boa, tá? Ele não dá só aquele glow de pele iluminada, não. Vou passar ele aqui no topo do nariz. E ele dá uma corada mesmo. Pera aí. Vou escurecer pra vocês verem o tom que ele fica, ó. Tá vendo? Ele não é só um iluminador. Pra mim, ele fica mais bronzeado. Vou passar ele aqui nisso aqui todinho. Ó. Puxando aqui pra trás na área do iluminador também. E vou passar no topo do nariz. Vou pegar ainda um pouquinho desse aqui, né. Não quer demais. Vou passar aqui no topo. Vou pegar esse aqui que é mais rosado. E vou usar aqui como sombra. Olha que cor linda, gente. Com o dedo mesmo. Ainda mais se você estiver aqui na praia viajando. Tentei levar mil pincéis. Peguei o pincel aqui com essa unha grande, gente. Não tô conseguindo chegar nos cantinhos aqui, ó. E eu quero que ele fique em cima e embaixo aqui, ó. Bem corado mesmo essa cor. É esse aqui de baixo, ó. Que é a Dessert Rose. Vou pegar esse marrom dessa mesma paleta aqui. Vou dar uma esfumada aqui embaixo. Pra não ficar sem nada marrom. Deixa eu deixar só esse cintilante que eu acho que já tá ótimo. Mas eu vou pegar esse marrom aqui e vou dar uma esfumadinha aqui, que ele é um marrom bem quentinho. Só aqui no cantinho, assim, ó. Vou pegar também esse cintilante e vou passar aqui no canto. Porque sim, eu quero ir brilhando mais que o sol. Tem gente que vai achar muito glitter. Aí eu tô no passo, né, gente. Mas gosto é igual braço, né. Cada um tem o seu. Agora eu vou aplicar Cuvex e máscara. Pera aí que eu vou passar já nos lados. Este gloss. Já quem disse Berenice, que é o malvito, que é uma das minhas paixões. Se tu não quiser passar gloss, não gostar de gloss, não quiser o seu cabelo grudando na sua boca durante o réveillon, passa outra coisa. E eu gosto demais desse efeito mega iluminado e a boca iluminada, tudo iluminado. Vou passar o rímel, gente, e eu volto aqui. Gente, rímel é tudo nessa vida. Até pra tomar banho de chuva, eu passo o rímel. Tô brincando que nem banho de chuva tanto, senão eu fico doente. Eu fiz o mega clean pra você não pagar, assim, de over lá na praia, ó. Acho ótimo, sim. E eu como andou viciada nesse negócio de ponto de luiz. Mas eu vou passar um negocinho aqui. Vou pegar o outro iluminador da Ruby Rose, vou pegar esse aqui, ó. Vou fazer só um clarinho aqui dentro. Olha como faz a diferença. Já acho lindo. Só uma pontinha. Pega qualquer sombrinha clara que você tiver aí. Faz essa pontinha aqui. Já dá um visual ainda mais fresh. É isso, gente. Assim ficou a minha proposta de make pra praia. Brilhando mais que a estátua de prato lá do centro da sua cidade, gente. Por quê? Porque eu não sou obrigada no ano novo não ficar brilhando. Clica aqui em gostei e deixa sua sugestão que a gente vai ter mais tutoriais para o réveillon. Pra você que, assim como eu, não vai ter a chance de ir pra praia. Então deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário e já já eu tô de volta. Beijo. Tchau. 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 Tchau.